Música Meu amor, vou te ajudar a minha coisa mais linda da minha vidinha Meu coraçãozinho, entupidinho Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês uma make muito f... Opa, balada! Hum, delícia, delícia! Vamos pra balada? Na balada Bom, já estou com a pele pronta Usei esse booster da Biyang antes de começar Usei base Studio Fix, hoje a NT 5, minha cor Usei pó da Sephora 10 Fair Pink Essa é a cor Usei, o Michael tá pedindo pizza Então, tipo, nós não vamos pra balada Amor, ó Blush Passei aqui Esse da NYX Ô amor, vai lá Coisinha Obrigada, beijo Tchau Tchau Usei aquilo ali Usei iluminador da Anastasia Glow Kit Aqui já tá os cílios que eu vou usar agora depois E usei um pouquinho de blush rosa aqui Da MAC Esse aqui é o Pink Snow E usei muito, muito mesmo Corretivo Yellow da Mary Kay Antes Eu tô com uma mancha aqui Que nem dá pra ver Mas uma mancha roxa Do preenchimento que eu fiz ontem Tá, mas isso tudo tá em outro vídeo E se tu quiser Procura Eu não sei qual que vai primeiro Se é esse aqui da balada Ou se é o de tapar manchinhas, tá? Mas em algum momento Esse de tapar manchinhas Como esconder manchinhas Na pele Com maquiagem Vai tá lá no canal O que mais que eu vou te dizer? Beleza Tamo de pele pronta E como esse olho é um pouco demorado, né? Eu vou Já vou fazer com a pele pronta Senão nós não saímos daqui hoje Eu vou começar aplicando esse pó aqui Porque tem muito medo Que caia muita coisa nessa pele Olha, eu vou fazer isso Tipo até aqui embaixo Porque eu vou trabalhar bastante nesse olho E pode ser que caia Eu não tô afim Depois de Pra passar um trabalho com isso Vou usar essa paleta aqui Subculture Da Anastasia Que eu comprei na minha última viagem Não vou poder deixar de usar, né, gente? Ela é demais De linda Então eu amo Amo essa textura Já amava essa minha aqui Já amava essa minha aqui E aí quando eu vi essa nova Tive que comprar Ela foi bem polêmica Até falaram bastante Que ela era muito mole Muito molenga, né? A sombra Tipo esfarelava Mas eu gosto de textura assim, sabe? Eu vou começar com essa aqui Destiny Depois eu vou passar para esta aqui Ant Mad Depois vou ir pra essa aqui Então vão ser três tons de verde Primeiro esse Depois esse Depois esse Por ordem de claridade Então eu vou fazer tipo Um esfumado diagonal Com esses verdes Assim, tá? E vou indo com carminha Calminha Calminha E fazendo aqui Tá Agora eu vou pra segunda ali E vou fazendo essa Esse mesclado com os verdes É brabo ter um olho mais arrugado Que o outro tanto Coisa mais trabalhosa que é Beleza Agora vamos pro terceiro Terceiro tom de verde Que é esse aqui Axis Ó, eu vou meio que Meio que fazer um Um diagonalzinho Assim, ó Tá? Meio que tacando ali Assim Que medo Isso aqui que tá fazendo Aqui na minha pele, hein? Vou te dizer uma coisa A pessoa abre o vídeo Fazendo propaganda Da paleta E acaba o vídeo Escurambando a paleta Mas eu tinha usado outros tons Que não eram Tão escuros ali ainda Tinha gostado, sabe? Mas agora Confesso que eu tô um pouco receosa Aqui Porque realmente É uma sombra que esfarela muito Agora eu vou trocar a paletinha E vou usar essa aqui Da Anastasia Que vocês já estão carecas De conhecer E vou pegar essa sombra aqui Iluminadora A Vermeer E vou tacar ela aqui Ó Trazendo um Esfumated Esfumated Sabajated Tum gooo Tum gooo Tum gooo Tum gooo Tum gooo Ok, grubs Vou botar um pouco de pó aqui Que eu meio que soprei Não quero que corra o risco Que ele vai pra cima Vou colocar agora um glitter E para colocar esse glitter Porque ele é muito grosso Vou colocar esse fixadorzinho Da Too Faced Tum gooo Entendi Claro Em lombres É too faced Vou usar esse glitter Da Contem Um grama É o branco perolado Ele é um glitter Bem mais grosso Né Bem mais grosso Que os meus Inclusive Eu poderia usar Um estrela meu Aqui Ia ficar lindo também Mas hoje Hoje eu tô Afim de Sazarar Então Tô botando um pouquinho Do fixador aqui Já vou vir com ele E tacar ele aqui Quanto mais Grosso é o glitter Gente Mais ele brilha Mas também Mais difícil de usar Ele é Né Porque O pessoal vai ficar também Usando toda Toda maquiagem Que faz Usar isso aqui E ele Parece falhado Mas não é É que ele depende Do jeito que tu olha Que ele fica assim Eu achei que Preciso de uma De uma Cobertura maior De glitter Assim Então eu vou usar O meu estrela Minha marca mesmo E Com ele Eu vou deixar Uma coisa Com acabamento Olha Deixar o acabamento Um pouco melhor Sabe Fazer uma Tipo Uma retaguarda Pra esse glitter Muito grande Porque aqui Ficou muito Espaçado Assim Eu achei Como essa estrela Ele puxa Meio pro verdinho É Brilhanteza Dos tempos Da brilhantina Agora vamos fazer Os acabamentos De novo Vamos lá Voltar pra paleta Dos verdes E eu vou pegar O verde médio Não vou pegar O mais escuro Vou pegar Esse ladinho Do pincel O próprio pincel Que veio na paleta Mesmo Eu vim Com o mais escuro Mesmo Pediu Aqui desse lado Tá E por ela Ser esfarelenta Ela Não fica Tanto Também Agora Vou comer Estrela Um pouquinho Mais pra cá Só pra dar uma Deixar meio Parelho Esses dois E aqui Eu vou deixar assim Eu nunca deixo assim Sabe Brilhante Aqui Eu vou deixar hoje Por que que eu vou deixar? Porque o meu olho Tá mais desinchadinho Hoje Se ele tivesse Em suas condições Normais De pressão E temperatura Ele ia tá Terrível Agora Eu vou passar O delineador Vou usar esse aqui Da Sephora Que é um cotoquinho Que eu tenho E vou Passá-lo Só até aqui Ó Melhor apoio que tem É passar Delineador em olho Enrugado Com glitter E esse delineador Acaba tipo aqui Que é o delineador Do esfumado diagonal Ele é bem Bem nada mesmo Ele acaba aqui Isso não é Obrigada a passar Delineador de jeito nenhum Tá? Nessa maquiagem Só que Fica bonito Na foto Assim Então Como eu quero Fazer uma foto Bem bonita Dessa maquiagem Depois Rímel agora Então meu bujão Como é que tu tá Essa semana Me conte Me conte Gente Ferentex Vai Eu botei um título Lá Maquiai de Ferentex Aí ontem o Maicon Tava olhando Assim A gente tava analisando Aí o Maicon Diz Porra nena Ferentex Não vou cabular É muito velho Por isso que o vídeo Não bombou Eu vou pegar esse aqui Esse delineador Esses cílios Eu não sei a marca Porque eu comprei Ele nos Estados Unidos E eu já botei Fora a caixa Eu tô usando Ó Isso aqui é uma colinha Da Atelier Makeup Paris Maravilhosa Lá da MF Maquiagem Sigam lá Ela tem muitas coisas Boas pra vender Maravilhosa a cola Maravilhosa O Helder já tinha usado Em mim Só que eu nunca tinha Tido a oportunidade De comprar Aí agora encontrei Ela Comprei Ó Passando ele na dor Aqui ó Porque ele Como eu já usei Esses cílios Ele tá meio Esbranquiçado Essa parte aqui Bom Essa cola é um pouquinho Mais grossinha Então ó Não precisa Esperar tanto tempo E já vou grudá-lo aqui Porque a minha pizza Chegou E eu não quero comer pizza frio Nossa Que lindo hein Esse não é um amor Olha Vamos no nervoso agora Tirar esses excessos De merda aqui hein Não Tudo certo Desse lado Olha que o outro Eu acho que tá mais grave né Vá Saiu ótimo Vá que beleza Tô uma cagada de medo Olha que melhoraria um pouquinho Esse delineador Que tá Meio cagadinho ali Gente Eu amei a mistura Desses glitters Olha só Nossa Vai tirar umas fotos Bonitas aqui Quando eu não passo Nada aqui embaixo Eu fico com uma card Cansada Só eu né Então Meu lápis Nossa Outra coisa Outra vida E Aqui por fora Tomei Quando eu faço lápis Um pouquinho Tipo assim Vindo aqui Pra deixar o olho Um pouquinho mais expressivo Mais sexy Eu não boto dentro aqui tá Só boto por fora O por dentro Eu boto só até aqui Não fico botando lá dentro Mas o por fora daí Eu boto Eu vou usar esse Painterly da MAC Aqui Pra botar aqui Já Ó Tô em dúvida Se eu boto Marrom aqui embaixo Ou boto meio que o verde Acho que eu vou botar os dois Vai ficar lindo Quer ver O verde Faz uma caminha Pro outro Quer dizer o contrário Marrom faz uma caminha Pro verde Fica bem bonito Vou usar Esse marrom aqui Que é um marrom mais Tipo avermelhado Que eu gosto muito Red ocre Olha como fica lindo Esse marrom aqui Mais avermelhado Aqui embaixo Tá Depois eu vou entrar Com o verde de novo Pra fazer a conexão Lá com Com a parte de cima E aqui eu vou dar um trocinho Aqui Assim ó Que eu não sou boba Não sou boba de você E você não manda em mim Você manda um pouco só em mim Não manda tanto também Não vão querer Também né Dizer que manda tanto Porque você manda até certo ponto Vou usar esse verde médio Ou escuro Vamos ver Pode dizer que a gente obtém Ó Como fica bonitinho Aquele marromzinho Um pouquinho ali por baixo Botei o médio Gostei do médio Tá Não vou botar o escuro But I swear to see Eu vou dizer que eu adorei esse maquiagem Isso aqui que caia bem aqui, só que eu não quero botar Porque isso não é muita coisa errada no olho Cílios postiços inferiores Porque como ficou bem grossa essa parte de baixo Os cílios postiços inferiores Mas eu colocando esse rímel aqui Ele já dá bastante volume É a prova d'água da Mary Kay Eu uso esse rímel todo o santo dia da minha vida Ele é muito bom pra mim aqui embaixo Dá muito volume no meu cílio de baixo Temos ou não temos, hein? Temos E onde é que vamos? Olhar o The Voice Brasil The Voice Brasil Acho que eu vou botar esse título dessa maquiagem Como fazer a maquiagem Pra ir pra academia Maquiagem fácil e rápida para academia Acho que é um bom título Não acha? Aham Acho que tá bem adequado ao tema Vou usar o iluminador da Anastasia aqui Antes do toque final que eu quero dar e mostrar pra vocês É incrível, né? Que a gente já vai botando a maquiagem Já vai aqui, ó Já vai aqui Não consegue Não consegue se olhar assim, ó Normal Vou botar um pouquinho do iluminador da Anastasia aqui, ó Pra gente se fresquear Ai, Liz, pra quê? Qual a função disso se fresquear? Dá ênfase pro colo da gente Quanto mais bronzeada tu tiver Que não é o meu caso O mais bonito vai ficar esse efeito Esse negócio aqui Pra finalizar essa pele Vou botar o batom primeiro Esse é um contorninho da Candice Perenice Que eu tenho usado bastante até É o Nude Nudetes E o olho, como a gente já tem muito brilho Muita função, muita coisa Eu vou botar o meu Narciso Um dos meus favoritos dos meus últimos lançamentos Gente, as franquias, hein, vocês não tem nação A gente tá em negociação com umas 10 já Pra abrir em todo o Brasil Pra abrir em todo o Brasil não Não são 10 estados, só que temos Então, temos esse batom Ele é bem discreto Acho que cai bem com esse olho aqui E agora, um troço muito legal Vou pegar esse fixador de sombra Da Make Up For Ever Que é bem uma aguinha mesmo E botar a cara aqui de longe Mas de longe De longe Não é pra fixar a maquiagem que eu quero É pra fixar o glitter que eu vou passar aqui Que é o algodão doce Da minha marca também Glitter é o algodão doce Pega o pincel de vassourinha, ó E simplesmente, ó Olha isso, meu Olha isso, meu Melinda demais, né Temos, portanto, uma coisinha nada E tu vai assim, ó Faladinha, meu amor Uma coisinha assim, ó Nada muito chamativa Tá, minha gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo De mais tempinho Da gente que junta Para, para, para Não vai embora Antes de conhecer o meu curso online Então ainda não conhece o meu curso de maquiagem online Eu reuni todas as minhas melhores dicas Muitas coisas que tu não viu aqui no YouTube ainda Até porque eu maquiei outras pessoas Então é muito diferente Maquiei outras pessoas E elas maquiaram o outro lado delas Tirando muitas dúvidas ao mesmo tempo Ele serve tanto para profissionais Como para pessoas que querem apenas aprender a se auto maquiar Então ele é muito completo Tudo isso com certificado digital Clica já nesse link E compre o meu curso de auto maquiagem Por apenas R$67 Um beijo Espero que vocês se inscrevam no canal Só se inscrever no canal É que tu vai saber quando eu faço vídeo novo Aqui tem outros vídeos Que eu tenho certeza que tu vai gostar Clica em gostei nesse Isso é importante também Para elevar E botar meus vídeos Tudo lá para frente Lá para cima Começou The Voice Bem na hora Tá, meu amor? É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo e Até o próximo Tchau